Isso mesmo que vocês viram o título do vídeo, não é enganativo não, tá? Vai ter praia no rebaixado Elite Brasil, galera. Quem tá ligado, acompanha o meu canal do início aí, tá ligado? Mas, ao menos, há um ano atrás, há alguns meses aí, eu fiz um vídeo falando que era pra ter praia no rebaixado Elite Brasil, cara. E a praia tá chegando, né? Eita, esqueça tudo, hein, mano? Os pedidos estão sendo realizados, hein? E isso aí, cara. Já fiz outros vídeos viajando pra praia no Reb, né, tá ligado? Usando aquele jogo lá, aquele Corrida do Céu, é o jogo de corrida. Cara, dá só uma visão nesse vídeo que eu vou soltar pra vocês aí, tá? É um videozinho curto, não dá pra ver muita coisa, mas você consegue ver a praia no Reb, né, velho? Só assiste o videozão aqui, eu vou soltar o vídeo pra vocês aqui, ó. Dá uma atenção andando na praia aí, galera, ó. E a pergunta aí, será que é o mapa novo ou é o aumento do mapa? Eu acho que é o aumento do mapa, tá ligado? Eu não sei se essa vai ser um mapa diferenciado. Eu acho que essa praia vai ficar mais ou menos lá pro lado da casa de piscina, não sei. Ou vai ter um mapa só com a praia, não sei. Foi só isso que o Céu postou, tá? De spoiler, morou? Lembrando, esse spoiler foi postado hoje, na sexta-feira, beleza? Vamos ver se no sábado ou no domingo ele posta mais de spoiler, algumas fotos da praia pra nós ver mais detalhes, tá? Mas dá atenção na praia, galera, ó. Aqui ele tá andando na areia da praia, tá com carro. Qual é esse carro aqui, ó? É o Golf GTMK7, velho? Parece que é o Golf GTMK7 esse carro, né? É o Golf GTMK7, ó. Andando na praia de Golf GTMK7, cara. Dá um liga aí, ó. Cê tá doido, mano? Chegando praia no Reb, tá? Certamente não deve vir só a praia, galera. Deve vir novas coisas novas, né? Pode ser que seja um mapa diferente, né? Um mapa novo, então aumento de mapa. Pode ser que venha com novas construções também. Ninguém sabe, tá ligado? Olha aí, um pequeno spoilerzinho, morô? Lembrando, isso aí foi postado hoje à tarde, na sexta-feira. E o vídeozão vai sair hoje pra vocês na sexta-feira também, morô? Então já é um spoiler quentinho, velho. Assista de novo, assista de novo. Assista de novo aí, ó. Dá uma força no meu jogo aí, tá carro baixo ali de Clássico Brasil. Os dois atualizou esse final de semana, morô? Gravar um vídeo, cara. É tanto barulho que cê tá doido, hein? Vamos voltar aqui pra vocês verem de novo vídeo aí, ó. Dá uma analisada aí nessa praia, galera, ó. Dá um liga, ó. Olha só essa praia aqui, da hora, hein? Se tem uma praia, certamente no futuro, tem que colocar um jet skizinho, né, cara? Aqui tem jogo mais simples que o do SEB. E consegue andar com jet ski na praia, né? O jogo também quer fazer um sistema desse pra colocar o jet ski na água, tá? O jogo já tem um jet ski já na carretinha. Tem que pegar o jet ski, ó. Pum! Jogar na água também, tá ligado? Cara, vamos fazer um vídeo aqui, lá no jogo do SEB de corrida, né? Que tem a praia. Pra nós ter uma comparação dessa praia aqui, desse pequeno videozinho. Pra nós comparar com a praia do outro jogo lá, morô? Dá um liga na praia, ó. Praia no Reb, cara. Cê tá doido, hein? O Reb vai virar um GTA brasileiro, né, daqui uns dias. Vamos comparar aqui a praia desse jogo, tá? Vamos usar um carro esportivo aqui, ó. Ótimo final de semana pra vocês, morô? Vou deixar na descrição do vídeo aí, no site, morô? Pra vocês passarem lá e tá vendo a novidade dessa praia, morô? Então, vamos falar na descrição do vídeo e ver lá a novidade dessa praia, morô? Pintar o carro aqui, pintar o carro. Onde é pintura do carro? É aqui, ó. Deixar o pochão rosa. Vamos ver aqui a praia desse jogo, tá? A praia desse jogo rebunde muito da hora, né, velho? Já fiz vídeo falando que era possível pegar essa praia, velho? E colocar no Reb, cara. E vai chegar uma praia no Reb, velho. Bastante vídeo de coisa que eu já fiz, né? Falando que devia vir no Reb e já chegou, velho. Foi caminhão guincho. Outros carros também que eu fazia pra vir pro Reb. Já chegou também, né, velho? Olha que da hora essa praia aí, ó. Será que vai ser mais ou menos estilo essa praia, velho? Pelo vídeozinho, vocês viram que a água tá diferente a textura, né, velho? Olha só. Mas certamente deve ser uma água bem assim, realista. Tá igual essa aqui, ó. Vambora, hein? Lembrando, no vídeo lá eu não consegui avaliar muita coisa da praia, cara. É só um trechozinho da praia. Certamente deve ter algumas barraquinhas na praia, não sei. Olha só. Agora como é que vai ser essa praia encaixada no mapa, hein? Será que vai ser um mapa novo? Ó, o Camaro travou, ó. Aí, Playboy. Travou, não foi? Destravou já, ó. Dá atenção nessa praia aqui, ó. Nessa praia aqui você consegue entrar com carro até um certo ponto, ó. Ó, chegou aqui e já era. Tem os colisou, tá? Não consegue passar disso. Certamente não vai encontrar bug nessa praia, tá? E é bug bom, cara. Eu falo o quê? O jogo do SEB demora pra estar novidade. Mas quando vem novidade, né, cara? Vem bomba, vem bomba. Quando é que vai sair a atualização com a praia? Não tem data, morô? Muita gente pergunta isso. A atualização eu saí que dia. Não tem data pra sair. Atualização ainda, morô? Ó, cara. Dá a impressão que você tá andando com carro, tá ligado? Aqui, ó. Mas a água fica se mexendo, tá? Tomara que a água da praia do Reb seja assim, cara. Dá a impressão que o carro tá andando, cara. Mas o carro aqui tá parado, ó. Que louco, velho. Aí, ó. Dá um efeito típico que o carro tá andando, velho. Ó, que top, velho. O carro tá andando ou não? Tá parado, tá vendo? O carro tá parado, ó. Um negócio pra confundir sua mente, tá ligado? Aqui, ó. Parece que o carro tá andando. Mas quem tá se mexendo é a água, tá ligado? Que da hora, velho. Que da hora, hein? Então, certamente a praia do Reb deve ser desse estilo, né, velho? Tomara ser mais ou menos assim, mano. Tem algumas partes de pedra, né? Fica alguns barcos assim. Não sei se conseguem fazer igual desse jogo, né? Mas que vai ser uma praia top e vai ser, né, velho? Praia no Rebaixada Elite Brasil, hein? E certamente deve ter novas coisas também pra chegar no jogo, velho. Não deve ser só uma praia, não. Nossa, nossa. Eu me bati com um corolão aqui, ó. Me bati com um corolão aqui, ó. Vamos abrir o Reb ali rapidão, morô. Vai no meu canal V2. Se inscreva lá, morô. Nós bateu lá 70... Não, foi 60 mil inscritos que nós estamos no canal V2, morô. Então, deixa a forcinha pra nós lá se inscrevendo, morô. Esqueça tudo, hein? Que vai ter praia no Reb, hein? Eu vou pra praia tomar banho de mar, rapaz. Esqueça tudo, hein? Desafio você comentar. Ou se você vai acertar, velho. Onde é que vai ficar a praia no Reb, tá? Se você acha que é um novo mapa. Ou vai encaixar a praia nesse mapa aqui, morô. Minha opinião, se for encaixar a praia nesse mapa, eu acho que a praia vai ficar lá pro lado da casa de piscina, morô. O caminho pra ir pra praia, velho. Será que vai ficar a praia nesse mapa ou vai ser um mapa novo? Cara, eu acho que o mapa novo pra tirar esse mapa vai vir outro mapa novo. Isso que não é não, tá? Minha opinião, eu acho que vai encaixar a praia num local desse, né? Não sei bem que vai ser. Bora guardar, cara. Bora guardar. A gente fica em dúvida, né? Então pode ser que você vinha a praia, ó. A praia pode vir nessa parte aqui, tá ligado? Olha só. Tomara que eu venha a aumento no mapa com a parte da praia lá. Alguns prédios também no jogo, né? Que diferencia bastante. É lembrar o início do jogo. Porque no início do jogo o mapa tinha bastante prédio, né? Aqui. Pra minha opinião, vai ficar por aqui a parte da praia, cara. Se tiver aumento no mapa também, eu vou aumentar essa parte aqui. Ou então outra parte lá em referência ao posto. Ou então direção à favela, né? Porque colocar a praia aqui perto da favela, assim, não vai dar muito certo, né? Então é um lugar da praia ficar, pode ser que ela fique nesse lado aqui também, ó. Até do lado da casa de piscina, não sei. Vamos ver o esquema que os caras fazerem. Deve ser um esquema top, né, cara? Se for encaixar a praia nesse mapa, né? Deve ser um negócio bem diferenciado mesmo, hein? Esqueça tudo, mano. Já tô ansioso pra jogar nessa praia, tá? Pegar o carro lá pra praia. Levar uma cervejinha, tá ligado? Levar as amigas lá pra praia. Cê tá doido, hein? Bora que bora, hein, Reb? Bora evoluir aí. Nós quer ver a evolução, né? Pra nós criar conteúdo aí. Tá engajando pra nós também, morô? Esqueça tudo, hein? Vamos pra praia de um Mustang batido, hein? Vamos fazer um churrasquinho na praia com os amigos e tudo mais. Aí certamente, cara, essa praia vai chegar também na versão do online, tá? Tudo que vem pro Reb, vai lá pro carro, Zé Baixão Online, hein? Já pensou, cara? A praia é no online. Chamar seus amigos pra ir pra praia. Cê tá doido. Vai ser um chute no balde mesmo, tá? Deixa o like, deixa o comentário. Outro novidades que você vai postar. Já gravo o vídeo pra vocês aí em primeira mão, morô? Por hoje é só. Falou, valeu. Fui! Quebra Mustang! Aí, ó. Nós bota pra voar mesmo, mas é doido, viu? Nós bota pra voar.